O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz, refletido no teu mundo. Uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de forma diferente. Através de olhos serenos e com a mente em paz. Um curso em milagres. Então, o tema do nosso encontro é Encontrando a Paz Além do Caos. Finding Fils, Beyond Fils. A paz é quem você é e você radia a paz em todo o mundo. Você pode dar a permissão de deixar de tentar entender o mundo. E lembre-se que você é o brilho que o mundo está procurando para. Para a paz. A paz é quem você é e você é o brilho que o mundo está procurando para. A paz é quem você é e você é o brilho que o mundo está procurando para. A paz é quem você é e 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 você a paz além do caos peraí, vamos começar o último o último